Queira-me muito, oh doce amor meu, como amante sempre que te adorarei. Só com teus beijos e tuas carícias, meus sofrimentos acalmarei. Quando se ama de verdade, é como eu gosto de ti. É impossível, meu Deus, vivermos separados assim. Quando se ama de verdade, é como eu gosto de ti. É impossível, meu Deus, vivermos separados assim. Tão separados assim. Quando se ama de verdade, é como eu gosto de ti. Quando se ama de verdade, é como eu gosto de ti. É impossível, meu Deus, vivermos separados assim. Quando se ama de verdade, é como eu gosto de ti. É impossível, meu Deus, vivermos separados assim. 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 O que é isso?